Glória, vamos lá então, hein? Domingo, 1º de janeiro, temos posse aí em Campo Grande, né? O novo governador Eduardo Riedel. Isso. O ano de 2023 vai começar bem animado por aqui, Israel, porque no domingo, como você mesmo disse, à tarde, será realizada a sessão especial de posse do governador e do vice-governador eleitos por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, e o José Carlos Barbosa, do PP, conhecido como Barbosinha. A cerimônia de Cunho Solene, festivo, será às 3 horas da tarde, do domingo, no plenário deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, na Assembleia Legislativa daqui do Estado. Conforme o regimento interno da Casa de Leis, depois da abertura da sessão especial, que é feita aí pelo presidente do Legislativo Estadual, no caso, o deputado Paulo Corrêa, do PSDB, terá aí a composição da mesa com as autoridades e eles precisarão entregar aí as declarações conferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral e as declarações de bens e renda. E aí, o resto é a história, né, Israel? E nós vamos estar aqui para acompanhar tudo, inclusive eu estou de plantão, eu, a Isa, o Geliel, o Gerson, todos atentos, duas horas da tarde nós já vamos estar aqui para fazer toda a transmissão. E aí, o Gerson, todos atentos,